Há muito tempo atrás os deuses estavam batalhando pra ver quem conseguia dominar, mas todos morreram, apenas dois sobraram. Era pra ser um vídeo normal até aqui. Então gente, eu tô aqui com o pré-histórico no Monte Everest e ouvi falar que no topo tem algo muito raro, então bora subir. Tá meio difícil subir, mas tamo quase chegando. Então chegamos aqui no topo e ó que é aquela caneta azul. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras, caneta azul. Tá bom então, pode me dar o poder. Caneta azul, azul caneta, caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, caneta azul caneta azul. Eu sou Edinaldo Pereira. 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 Abertura 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 Manoel Gomes Manoel Gomes Você consegue Vai Manoel Gomes eu acredito em você Por favor nos salve Manoel Gomes Legendas never die When the world's coming in Olha se você não me ama Então não me ligue Não fique fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito Que minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite que eu queria beber Benete a vocês com Deus Após Manuel Gomes derrotar o Edinaldo Pereira Ele só torna um novo deus do universo E o fuê de é pré-histórico São desbanidos E assim os universos ficam em paz